E hoje o Bande Cidade estreia uma série sobre o novo ciclo do cacau em Ilhéus, no sul da Bahia. O repórter Ramon Ferraz mostra na primeira reportagem que a reformulação do plantio, as técnicas para driblar a vassoura de bruxa e a produção do chocolate tem transformado a região e movimentado a economia. O cacau gerou tanta riqueza no sul da Bahia que por muito tempo foi chamado de fruto de ouro. Até a chegada de uma praga que castigou as plantações, a vassoura de bruxa. A região era a segunda maior produtora de cacau do mundo, até que em 1989 as lavouras começaram a ser devastadas pela doença, causada por um fungo que deforma os ramos e apodrece o fruto. Eu caí a produção em 90%, eu passei a colher 10% do que eu colhia, então eu não tinha condição de pagar ninguém. De mãos atadas, os produtores aderiram a um programa de manejo proposto pela CEPLAC, um órgão federal criado para dar apoio técnico aos cacauicultores. Mas não deu certo. As dívidas se arrastam até hoje. Isso há o reconhecimento, inclusive, da própria instituição, através das suas duas notas técnicas, onde deixa claro que não houve êxito, né? E que sugere, inclusive, que esses débitos sejam encaminhados a um fundo de catástrofe, né? Então, que não sejam pagos pelos produtores. A vassoura de bruxa foi o fundo do poço, em uma época em que o cacau já tinha perdido, e muito, o preço. Por causa do aumento da oferta mundial, com a produção em outras partes do mundo, como na África. Se fala em 200 mil desempregados resultantes da vassoura de bruxa. Enchou as cidades, veio criar problemas para a cidade, aumentar a marginalidade das cidades, os custos para as prefeituras se tornarem maiores, e o meio rural esvaziou. Mas a esperança ressurgiu. Agora a região vive uma transformação por causa do início de um novo ciclo do cacau. A reformulação da cacauicultura está sendo feita pelos filhos e netos dos fazendeiros, que foram quebrados pela vassoura de bruxa na década de 90, mas também por micro, pequenos e médios produtores. De cada 10 cacauicultores do país, 9 se encaixam nesse perfil, sendo a maioria de agricultura familiar. Diferente de décadas atrás, quando a cultura do cacau era marcada por coronéis latifundiários. Raimundo herdou um pedaço da terra do pai em Itajuípe e não desistiu do campo. Eu parti lá atrás numa tentativa de fugir dessa crise dos preços, fazendo um chocolate. Muita gente fez isso, mas muita gente segurou, porque filhos se apaixonaram pelo chocolate e produzem chocolate. Agora o produto voltou a ser valorizado. A tonelada chega a mais de 40 mil reais, quatro vezes mais do que nos últimos anos. Esse publicitário baiano criou há 15 anos um evento que hoje é o maior da cadeia do chocolate na América Latina e acompanhou de perto a evolução brasileira nesse período. Convidando especialistas, pesquisadores, contribuindo e ajudando na criação de marcas de chocolate, estimulando as plantas, as pequenas plantas de fabricação e gerou uma transformação completa, onde nós saímos de praticamente zero para 350 marcas de chocolate em todo o Brasil, 200 na Bahia e aí ele retoma o protagonismo de outrora e começa a mudar completamente a feição da região. Amanhã você vai ver exemplos de produtores que inovaram para resistir à crise, as transformações no campo que ajudaram a produção brasileira a reviver.